Hey censuradas! Eu sempre recebo muitas perguntas do tipo, onde eu vejo tal filme? Onde que passa tal série? Qual aplicativo que tem tal show? Bom, se você também sofre com essas dúvidas, fica comigo até o final que eu vou te dar uma dica muito boa que é a que eu uso no dia a dia. Então, deixa o seu like e vem comigo! Vamos direto ao ponto, né? Eu quero te apresentar um aplicativo que também tem o seu próprio website chamado Just Watch. Ele é simplesmente um guia de streaming. Como assim? Bom, ele te conta gratuitamente e de forma objetiva onde que estão os filmes e séries que você deseja assistir. Assim, você não precisa perder tempo indo de plataforma em plataforma para descobrir onde está aquele filme que você quer assistir. Ou então, ficar um tempão precisando no Google ou ir desesperada e perguntar às suas amigas onde que elas assistiram aquela bendita série que você tanto deseja. Mas não para por aí! O Just Watch também oferece te dar sugestões de conteúdos que tem a sua cara, que ele acha que você vai gostar, de acordo com as suas preferências, com o que você costuma assistir. Então, é ideal para quando você termina uma série ou um filme que você gostou muito e aí você fica nossa, eu queria tanto achar uma coisa parecida. Bom, o Just Watch pode te contar. Além disso, ele engloba todos os seus serviços de streaming favoritos em um só lugar. Então, você não precisa ficar, tipo, ah, eu vou ali na Netflix e ver o que tem, depois eu vou ali no Amazon, vou ali no Telecine. Não tem essa necessidade. Vai aparecer tudo lá, juntinho no Just Watch. E você ainda pode criar uma watch list, ou seja, uma lista de filmes e séries que você deseja assistir no futuro. Caso, por exemplo, você queira ter uma noite de filme em casa e não saiba o que assistir, você pode ir lá no aplicativo e fazer uma pesquisa de acordo com o gênero, com o ano de lançamento, da forma que você preferir, para encontrar um filme que seja legal, que tenha a sua cara. Além de ter acesso aos lançamentos e fios e séries mais populares do momento. Gente, ele te mostra as opções disponíveis em mais de 50 serviços de streaming. Eu nem sei o nome de tantos. Sabe quando você entra na Netflix e tem aquelas divisões de terror, lançamento, comédia? Então, esse aplicativo, esse site, tem uma plataforma bem parecida, só que ao invés de aparecerem só as opções da Netflix, vai aparecer de todos os streaming juntos que você escolher, né? Não é incrível? Este vídeo não é público, tá, galera? Eu realmente estou indicando aqui o Just Watch, porque é um site, um aplicativo que é muito bom, que eu uso bastante já há um tempo, inclusive já comentei sobre ele aqui e lá no Instagram, e eu acho que pode facilitar bastante a vida de vocês também. Vamos misturadas! Essa foi a minha super dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agora me conta aqui nos comentários se você já conhecia, né, esse aplicativo, ou se você acabou de descobrir aqui no canal. Eu pretendo trazer mais conteúdo desse tipo, tá, de coisas que podem facilitar a vida de vocês na hora de assistir a filmes e séries. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí eu já dou uma olhada, já vejo se eu tenho como responder em algum vídeo. Ou então, se você tiver alguma dica também, que seja muito boa, comenta aqui embaixo também pra gente divulgar e mais pessoas terem acesso, tá bom? Aproveita e já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de dar todas as notificações, tá? Porque a gente tá tendo vídeo aqui no canal todos os dias de abril. De segunda a sexta, pra quem não é membro. Então, se você quiser se tornar membro do canal, ter acesso a vários conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos, dicas por escrito, diversos benefícios, clica no botão Seja Membro, dá uma olhadinha em todos os planos e decide lá o que tem mais na sua cara. É isso, um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho